Na loja ou no clique, verão é presunique. Entre no clima de ofertas e aproveite as vantagens no site, app, loja e zap presunique. Até quinta no clube, alcatra com maninha, peça, quilo vinte e nove e noventa e nove. Contra filé bovino tradicional, quilo trinta e cinco e noventa e nove. Filé de costela maturada, quilo trinta e nove e noventa e nove. Linguiça de vernil, perdigão, quilo treze e noventa e oito. Óleo de soja, lisa, soia ou leve, cinco e trinta e nove. Refrigerante Guaraná Antártica, dois litros, seis e sessenta e nove. Na loja ou no clique, verão é presunique. Refrigerante Guaraná Antártica, dois litros, seis e sessenta e nove.